Música 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 não sei viver a vida, então tem a gente E não sei nada, sopra os meninos de carro É o dor alemãooleno, é o dor do sol Se eu não me at� bem sair da lá E não me machbow, e não me machbow E não me machbow, e não me machbow E ai não seidzett할 o sol É o dor, é o dor do sol É o fort tighter, vai vamos lá E não me machbow, e não me machbow E no meditation, e no digas que tuво é isso Olha aí meu,outer mundo está agora Nada de dinheiro, pra o que Deus abulhou